É, 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 do próprio Marcelo, amigos e o treinador. Então, pessoal, a gente teve aí especulando, né, primeiro foi uma rádio lá de Minas Gerais, já começou a repercutir aqui, os jornalistas aqui foram atrás, né, até eu tava do lado do Carlão, né, aí eu tava conversando com as fontes dele, né, pra ver, aí o povo não falava que não, e nem que sim, né, então tá nessa aí, né, tipo, por exemplo, foi vinculado aí o nome do Bruno Pivete como técnico do Goiás e o Paulo Antuori como nosso coordenador de futebol, né. Eu, a minha, já começando o debate aqui, a minha opinião é a seguinte, se viesse, falasse assim, Bruno Pivete, técnico do Goiás, e eu ia ser o primeiro a cair de pau, como assim, você já procura no Google, você não vê muita coisa boa, agora, o, a vírgula é que dá uma calma, né, que é Bruno Pivete, vírgula, e Paulo Antuori como coordenador de futebol, né, então, é, traz uma calma aí pra gente, né, torcedor, né, que pela experiência do Paulo Antuori, né, Paulo Antuori é um nome muito forte, não tem muito a contestar dele, né, e só falando um pouco do Bruno Pivete, só os últimos trabalhos dele, né, ele vem aí de uns 10, 12 anos como auxiliar, né, assistente, auxiliar, ele é projeto lá do Aldax, tá, ele trabalhou com o Aldax, um assistente, tá de Paranaense, ficou bastante tempo, tá de Paranaense, né, e ele tá aí com esse trabalho junto com o, com o Paulo Antuori, né, eles foram pra um time lá, o Ludo Goretz, é, como assistente também, mas o técnico era o Paulo Antuori, ele teve no Vitória como assistente, depois como interino, em 2020, aí 2021, ele teve na Tombense, também lá de Minas Gerais, e eu não sabia disso aqui, mas ele teve no CSA também, no comecinho ali do ano, na comecinha da Série B, eu acho que também ele tava lá, e tava agora no, no maior Vila Nova, né, que a gente tem, que é o Vila Nova de Minas Gerais. O único, né? Inclusive, é o escudo, é o escudo dele que aparece em toda transmissão. Toda vez que volta Vila Nova, né, na TV Nacional, aparece o escudo do Vila Nova de Minas. É verdade. Exatamente. E aí, o que esperar, o que a gente pode esperar aí? E aí, é desconhecido, é difícil até de comentar, né, o que esperar, mas e aí, torcedores, calma. Pode ir lá, Vinícius. Se quiser começar aí. É, eu vou jogar a bomba pro meu colo. Vamos começar com o comentário do Guilherme que foi preciso. Bruno Pivete, sai a notícia, foi a primeira coisa que eu vi, tava lá tranquilo, depois do meu almoço de domingo, ouvi lá, Bruno Pivete, novo treinador do Goiás, eu falei assim, isso é uma sacanagem, brincadeira, de mau gosto, alguma coisa assim, aí você apura, vai apurando direitinho, aí depois é, ó, Paulo Tuori, Paulo Tuori vem pra ser diretor de futebol, aí a gente faz a ligação óbvia, meio óbvia, ó, Paulo Tuori veio, e uma das exigências dele foi trabalhar com um treinador da característica do Bruno Pivete. Provavelmente, na verdade, a gente vai, vamos ser assim, é, vamos tentar fazer um exercício do que realmente aconteceu. O Goiás queria um treinador, o Arley já foi bem claro, ele queria um treinador emergente, um treinador que treinasse o Goiás, um treinador que tivesse conceitos, fosse uma pessoa estudada e que tivesse o, fosse o que o nosso companheiro lá de Campinas, só o treinador de cachorro, né, e aí foi levada essa questão pro Paulo Tuori, e o Paulo Tuori deu a sua indicação, ó, seguinte, deu o treinador que vocês querem, eu conheço o fulano de tal, trabalhei com tal, confio e tal. Bom, o que a diretoria do Goiás pensou? E que uma pessoa também pensaria, olha, cara, o Paulo Tuori é uma pessoa, um cara multicampeão, que entende futebol como ninguém, né, e tem um nome azelar. Então, o Goiás confiou nessa escolha do Paulo Tuori, né, e agora o que a gente vê de cenário externo? É uma aposta, uma aposta de alto risco, não vou falar que o risco é baixo, não, o risco é alto, mas o Bruno Pivete, ele tem conceitos, ele tem fundamento teórico e tomara que tenha respaldo pra trabalhar, e com certeza ele não vai pensar o time sozinho, ele vai ter uma figura muito importante no cenário nacional pra ajudar a montar elenco, pra dar palpite, conselho técnico, e se tiver harmonia, a gente tá ganhando dois treinadores, o Paulo Tuori, que vai ajudar na gestão, e também, claro, vai contribuir com a parte técnica, e um jovem que tá querendo trabalhar, que tem a confiança do Paulo Tuori, o jeito, meus amigos, claro, não era o treinador que eu queria, não era o treinador que eu imaginava, mas a escolha, pelo visto, a escolha tem fundamento e tem respaldo. Então, vou confiar e vou cobrar, e é isso que eu espero que o torcedor Esperaldino faça. Ele já tá contratado, pelo que a gente tá, pelo que está sendo apurado aí, não tem mais como fazer, igual aconteceu com o Valentim, não tem mais pra onde correr, ele vai ser nosso treinador, e eu espero que tenha uma paciência com ele, a paciência certa, igual teve com treinadores, que a gente conhece muito bem, um estudioso aqui, que eu ainda, na minha opinião, acho que foi mandado embora justamente, né, na verdade, com incoerência, né, porque às vezes o cara, dando a sequência pra ele, consegue construir um trabalho positivo, como é o caso do técnico de Red Bull Bragantino hoje, também, hoje, tá lá no projeto, abraçou essa ideia, e é incontestável no carro que ele ocupa hoje, por quê? Porque o cara é estudado, não, mas aqui, a gente não pode levar de exemplo também, né, porque naquela época também, o projeto é diferente, o cara chegou no meio de temporada, temporada, chegou no, chegou no meio de temporada, não, chegou no início, mas aí, ele tinha seus defeitos, era um cara muito teimoso, mas conseguiu montar um projeto de equipe que foi muito bem sucedido, né, o cara também aprende com seus e tal, eu não tô, eu não tô aqui passando pano pra escolha da diretoria, que eu acho que foi uma escolha, assim, eu preferi que fosse um cara mais experiente, um cara com mais rodagem no futebol nacional, porém esse cara tá ali, ó, vem junto, tá, deve tá vindo no mesmo voo, então, tem o respaldo de uma pessoa que entende muito de futebol e que tem o nome azelar, então, eu acho que a gente tem que confiar nessa escolha, por enquanto, e ver que padrão tá que ele vai dar pra equipe, que peças que ele vai trazer, porque um cara, uma coisa, é o Arley Menezes, com todo respeito ao Arley, e o Bruno Pivete pegar o telefone e ligar pro fulano de tal, ó, bora, bora vir pro Goiás? Outra coisa é pau a tua hora e ligar pro cara e falar, ó, vamos vir pro Goiás? São duas coisas completamente diferentes. Então, é, com certeza foi uma exigência dele também, visto também que o Goiás não tem essa grana pra ficar gastando com um técnico igual o Carilli, pagar 500 mil pra técnico, aí isso não vai acontecer. É, e o Goiás tem exemplos de técnicos emergentes que deram certo aqui. A gente tem o, o, o Kuka, que também era um Zé Ninguém, na época que veio, tipo assim, é um treinador, não é que era o Zé Ninguém, era um treinador, é, emergente. É, a gente tem o Filipão também, que era emergente, na época que ele treinou o Goiás, então, a gente tem que ter paciência por enquanto, e desculpa já o William e o meu colega Guilherme, que eu tô me alongando aqui, né, na opinião, mas é, é, é isso, é o torcedor ter a consciência de que, de que é uma coisa que tem fundamento. O Goiás não tá tirando isso do nada, não foi a opção mais barata, não foi a opção escassa no mercado, o Goiás tinha condição de trazer, por exemplo, o Wagner Mancini, o Goiás tinha, com certeza, a opção de ir atrás de um treinador de mais nome, mas eu não me importo se o cara tem nome, se o cara custa 500 mil, 1 milhão, 400 mil, 50 mil, não importa que o cara seja bom. Se o cara, se for bom, tiver conceito e for respeitado, vai dar certo, não tem, não tem pra onde, não tem por que ter medo disso, né, não tem que ter medo porque o cara é inexperiente, porque o cara é, 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 porque o cara nunca treinou um grande clube, o cara mostra trabalho, porque todo treinador que treinou um clube grande, ele não caiu lá de paraquedas, ele não apareceu lá, é, o Cuca mesmo, ele não apareceu no Galo, não brotou, não virou o campeão que foi, do nada, Muricy Ramado também, muito menos, né, Telê também, muito menos, então, a gente tem que ter paciência, pode ser que não vir nada, mas é uma aposta que tem um fundamento. Com vocês agora, perdão pela minha honra antes, mas fique à vontade aí, William. Ah, tranquilo. Assim, cara, eu não tenho informações privilegiadas como o Carlão tem, né, mas pelo que o Carlão tinha falado com a gente, é, o pessoal tinha ido no Paulo Autuori, então, o que que eu penso? É, Paulo Autuori, e aí, estamos sem treinador, e aí, o que que você me diz? Aí, volta naquela coisa que a gente tinha falado outros dias, e ele já estava há muito tempo fora, e tinha que saber se ele ia querer ser treinador, voltar a ser treinador, ou se ele ia ficar por fora, sendo coordenador, coisa que ele já vinha fazendo no Atlético, e vez em quando, quando o Atlético ficava sendo treinador, ele ali quebrava um galho. Aí, eu acho que o Paulo Autuori deve ter falado, não, mas eu tenho a solução. Qual que é o projeto que vocês têm aí, o que que vocês querem? O Goiás deve ter feito, falado pra ele, o tipo de treinador e o tipo de elenco que o Goiás quer trabalhar, e ele, por conhecer o pivete, né, pra falar, rapaz, eu acho que é esse aqui, né? Então, eu vou, e você coloca ele junto, e nós vamos fazer o projeto, então, vamos tocar o projeto. Aí, voltando um pouquinho mais, o torcedor do Goiás que assistiu aquele documentário sobre a Série B, lá tem uma parte muito clara que o Paulo Rogério fala, o elenco desse ano, vai ser basicamente como foi no ano passado, jogadores que querem aparecer, jogador que quer mostrar, assim, como treinador também. Então, o torcedor do Goiás, primeiro, ele tem que entender a situação, o que que o time tá propondo, pra depois criticar. Porque você coloca os seus sonhos lá em cima, de nível de treinador e de nível de contratação, que quando vem qualquer outro que não for daquele nível que você tá pensando, vai ser um balde d'água fria. Eu já tava esperando mesmo, e semana passada a gente tava aqui falando de nomes, a gente colocava a Mancini, ah, eu gosto, aí apareceu um comentário, não gosto. Então, nenhum nome vai ser unanimidade, partindo desse ponto. Desses nomes que estão livres no mercado, pra mim era o Dorival, dos que estão disponíveis, pra mim era o técnico que eu queria. O pivete não é esse treinador, não tem experiência profissional, né, como se diz, mas é como o Vinícius falou. Tite, hoje, tá treinando na seleção, começou lá embaixo. Pegou um time melhor, pegou outro depois, foi evoluindo o trabalho. O Enderson Moreira, quando ele chegou aqui numa situação diferente, quem era o Enderson Moreira? Primeiro trabalho dele, assim, né, primeiro trabalho dele bom, consistente, foi no Goiás. O título, depois chegou até a fazer uma campanha boa na Série A. Então, eu pego a mesma coisa que eu falei agora no outro assunto. Prudência, calma, pra gente poder fazer uma avaliação, pra gente não queimar a língua logo ali na frente, né? O cenário hoje é diferente, né? Parece que estão com um projeto muito fixo na cabeça, né? O estilo do elenco já demonstra isso. Jogadores que estão pincelando esse tipo de jogador que quer aparecer, que quer crescer. E aí volta naquela coisa, você tendo suporte do trabalho por trás e tendo suporte de um gerente como o Paulo Otuari, é aquilo que eu penso. O Paulo Otuari, ele não ia pegar um projeto largando do Atlético Paranaense, assim, uma semana depois, se ele não confiasse nisso. Acho que ele não é o tipo de profissional que, vou lhe pegar o trabalho do Goiás pra me ganhar um dinheiro. Vou ganhar um dinheiro, a gente sabe que o cara já não precisa mais disso, né? Eu acho que ele tá querendo firmar o nome dele também como gerente de futebol, coordenador de futebol. Devem que pode ter dado pra ele uma carta branca, vamos montar, vamos trabalhar junto. A gente vai unir as forças aqui, o T-3 Goiás não vai dar tudo que ele quer, mas pro cara aceitar vir, tem alguma coisa que chamou a atenção dele. Então o Pivete vai chegar só que tem aquele detalhe. O Pivete chegar, se não tiver um respaldo, duas, três derrotas, ele já chega com prazo de validade. E não segura, né? Difícil também. A questão do nome maior seria pra isso. Mas eu tô com a opinião de vocês. Eu acho que, eu acho melhor uma aposta caseira de um cara que entende futebol, conhece o futebol brasileiro, do que você fazer pesquisa, fazer entrevista com o treinador de fora, pro cara chegar aqui e perder um mês de adaptação e não virar nada. Entendeu? Como muitos jogadores que o West traz pra cá, achando que vai resolver e chega e não resolve. Eu acho que um treinador de fora, você tem que dar tempo pro cara chegar, conhecer o futebol, conhecer, o cara vai jogar no Rio Grande do Sul, no frio extremo e dali vai atravessar tudo pra jogar no sol, torrando quatro da tarde. O cara demora um tempo mais. Então eu acho que nesse momento, uma solução caseira, a minha, deixando claro, não seria essa. Mas eu também não vou crucificar, como o Vinícius falou. Tem um projeto, tem uma linha, eles estão seguindo nessa linha, nesse caminho. E o que que a gente pode fazer? Muitos podem ir pro Facebook, ir pros grupos de WhatsApp, descer a mutamba, que é fácil. Isso aí é fácil. Fazer um textinho lá que... E não tô aqui condenando quem faz. Eu acho que torcedor, o cara não tem sua opinião. Mas eu prefiro esperar o cara chegar, ver dois, três jogos do cara, ver os conceitos pra depois a gente vir aqui. E aí, se for preciso criticar, criticar, como a gente faz com o Glauber. Quando o Glauber começou, eu falava, calma, vamos ver, tal. O cara vai aprender. E hoje a gente critica, porque sabe que ele é limitado. É um cara de boa vontade, tá ali, quebra galho, mas não tá evoluindo. A gente não vê evolução que a gente gostaria. Até torce pra que ele evolua e possa vir a ser esse treinador que o Goiás precisa. Mas então eu prefiro aguardar também pra poder descer, descer elogios ou críticas pro nosso pivete. Aí fica a pergunta. Contratar o pivete é molecagem? Rapaz! Rapaz!